Ele pretende gastar 50 milhões de reais. Olha o prainha cara, pelo amor de Deus, hein? Mas precisava de uma praia desse valor tanto aí, 50 milhões é muito dinheiro, não é não? Mas diz que até 50 milhões que vai gastar pra praia. Vamos ver a reportagem, depois você dá a sua opinião. Já entra no YouTube lá, Rick TV Maringá. Deixa o joinha pra mim, não esquece do meu joinha não. E depois você comenta lá, veja a reportagem. A prainha de Maringá, que virou alvo de discussões da população há exatamente um ano, voltou a ser assunto na prefeitura da cidade. Na manhã de hoje, o prefeito Ulisses Maia apresentou o cronograma do que deverá ser feito este ano para colocar em prática o chamado Parque das Águas. O projeto está dividido em pelo menos três etapas. E o objetivo é que as obras comecem até dezembro deste ano, com abertura para o público até o final de 2024, quando termina a gestão do prefeito. Olha, se todos os prazos do cronograma funcionarem adequadamente, pelo menos até o final do nosso mandato, que é dezembro de 2024, pelo menos a praia ali, a água, as ondas, os espaços ali no entorno, nós vamos entregar, se Deus quiser. Vai ser areia? Vai ser areia, sim. Tem que ser uma praia completa, só falta o sal da praia. O resto vai ter tudo, inclusive a onda. Durante todo o ano de 2022, diversos estudos técnicos e jurídicos foram realizados nos locais que eram tidos como os melhores para receber o Parque das Águas. Desde que os estudos começaram, três terrenos que ficam na APR 317, em direção a Iguaraçu, foram avaliados. Dois deles acabaram descartados, principalmente por motivos jurídicos. E outro, que tem 193.600 metros quadrados, foi o escolhido. O valor total para a aquisição deste terreno foi de 6 milhões e 300 mil reais. A previsão é de que o valor total para que a prainha seja concluída, deverá ficar entre 40 e 50 milhões de reais. Segundo o prefeito, parcerias com os governos estadual e federal não estão descartadas, mas a princípio, o valor será pago pelo município. Nós temos condição de, sem tirar de outras áreas, oferecer também esse espaço de lazer para a população. A entrada da população para o parque, que além de piscinas de ondas, deverá ter quadras esportivas, será gratuita. Mas atrações dentro do local, como restaurantes, por exemplo, poderão ser cobradas. Toda a manutenção, limpeza e segurança será feita por empresas terceirizadas. Nós podemos explorar comercialmente algumas áreas dentro da prainha. O que nós vamos garantir sempre é que jamais será cobrado ingresso para a população. É um recurso público utilizando uma área que ficará para a população. Na prática, as pessoas vão ter um local à disposição para ter uma prainha, praia com ondas, né, em Maringá, o que faltava à praia. Vamos ter espaços para recriação, vamos ter quadras de beach tênis. E é claro, nesses locais sempre vão ter restaurantes, lanchonetes, bares, exemplo, que tem no Parque do Japão, por exemplo, né. A entrada é gratuita, mas tem um restaurante. Então essas receitas poderão ajudar na manutenção do local para que a gente possa manter ele em conservação e em bons cuidados. Tá aí o prefeito, diz que a obra começa esse ano ainda. Entendeu? Tá aí a divulgação, ele colocou até algumas fotos lá. Deixa eu ouvir o povo, vamos colocar o YouTube no ar que eu quero saber a sua opinião. Você agora fala na televisão, você entra no YouTube e você comenta aqui. Eu nem coloquei enquete que é para deixar você comentar e aqui está o teu comentário, o seu nome, né, e aqui o seu comentário sobre a situação. E a prainha, o prefeito colocou na cabeça que quer fazer a prainha e ele vai fazer a prainha. Aí você vai falar, mas Salsicha, qual que é a sua opinião? Eu acho que tem que ter área de lazer sim aqui em Maringá. Mas 50 milhões não é muito dinheiro? Eu pergunto para você. 50 milhões é muito dinheiro para fazer a prainha aí. Bota a imagem aí que tem as imagens lá que mostram como é que vai ficar a prainha que o prefeito falou aí. Essas são as imagens ilustrativas, mas que é isso aí. Vai ter uma passagem por cima, vai ter onda mesmo. Sim, é onda mesmo. Vai ter bar gelado, é bar moiado, bar de tudo quanto é jeito, tá. Mas eu acredito que é muito dinheiro, não é Maringá? Não é 1, 2, 3 milhões não, é 50 milhões. É grana. E aí eu pergunto, eu falo assim ó, e o Parque do Ingá hoje que tá abandonado? Não tá abandonado? Eu tô falando que tá abandonado porque eu vou lá no Parque do Ingá caminhar lá dentro, tá abandonado. O lago tá secando. Tá uma vergonha o Parque do Ingá. Então gasta um pouco de dinheiro para salvar o Parque do Ingá. Entendeu? O horto florestal que tá abandonado, faz quanto tempo aqui que a prefeitura não consegue nem pegar de volta pra tentar recuperar o horto florestal. A cidade é um buraco em cima do outro. Agora emprestou dinheiro pra fazer o tapa-buraco aí de 10 milhões, que a gente vai pagar em 10 anos esse 10 milhões. Ó, 10 milhões pra tapar os buracos, pra recapiar. E agora a prainha é 50 milhões. Aí você vai falar, mas Salsich, não vai tirar dinheiro da saúde, não vai tirar dinheiro da educação, não vai tirar dinheiro da segurança. Eu sei. Mas é 50 milhões, Maringá. É muita grana. Não é não? Eu acredito que é muita grana. Então, cada um tem uma opinião. Por isso que eu tô colocando a opinião de vocês. Eu falo, eu tenho a minha opinião como maringaense, pagador do meu imposto. Mas cada um tem o direito de falar. Ter a praia boa, mas não precisa fazer uma praia de 50 milhões. Vai trazer essa areia de onde? Pra ser tão caro assim. Será que vai vir lá de Dubai essa areia, meu Deus do céu? A onda? Nós já tem ali a onda lá do Old Park lá, que é o tsunami. Agora vai ter a onda do... Tá, vai ser de graça pro povo entrar. Não, de graça pro povo entrar. Não vai entrar de graça, mas não vai pagar 50 milhões pela praia, rapaz. Pelo amor de Deus. Então, cada um tem a sua opinião. A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. E estou respeitando. Por isso que eu tô colocando o comentário de vocês no ar aqui. Mas, é... Eu acredito... Eu acredito que é muita grana. Não é não, maringa? Responda pra mim aí. O povo tá falando lá. Não é muita grana? Entendeu? Por quê? Porque pra fazer uma escola, por exemplo, fazer uma escola, pra um tanto de criança estudar, creche lá, gasta o quê? 4, 5 milhões. Entendeu? Você vai fazer a reforma da rodoviária lá, que é cara também, é em torno de 4 milhões. Você reformou a praça da Pernambucana ali, gastou 4 milhões. Aí não sei o quê, mas 4 milhões. Mas não sei o quê, 3 milhões. Agora a prainha, 50 milhões de reais. É grana, não é não? É, é muita grana. Cada um sabe o tamanho do rombo. Mas aí o prefeito falou assim que tinha dinheiro em casa pra fazer com o dinheiro.